Querido diário, já são tantos dias em casa que já desisti de contar. A casa virou escola, escritório, ateliê, parquinho, campo de futebol, centro de yoga e pilates, restaurante e cinema, o banheiro e estúdio de gravação. A sala é transformada num castelo, onde dois cavaleiros travam uma enorme batalha. De repente, vira a mar e dois surfistas pegam o ônibus. Sabe, bater uma saudade da praia, escutar as ondas impensáveis em seu vai e vem, e cheio salgado de sol e areia. Lembrei de uma história que havia escrito há muito tempo atrás, sobre um menino e o peixe. Era uma vez um menino. Era uma vez o peixe. Os dois se encontraram na areia, na areia de uma praia grande, muito grande. Os dois se olharam e foi amor à primeira vista. Um menino, que era pequeno, pegou com as mãos em concha o peixe, que era pequenino. Um menino pequeno fez do peixinho seu segredo. Os dois brincaram juntos, de pirata e tubarão. Cantaram juntos quem te ensinou a nadar. Comemoraram juntos o salvamento da baleia. Acharam juntos o anel de uma sereia. Os dois se tornaram um só. Era um menino o peixe? Ou o peixe era um menino? Ninguém sabe, ninguém viu o grande segredo do menino. O peixe pequenino. O sol ia alto. Era preciso ir embora. A mãe chamou. O menino peixe não queria sair dali. Um peixe menino nadava nas mãos em concha. Menino, larga esse peixe, que está até fedendo, nem o mar o quis. Foi jogado na areia, na areia do mar. Mas o menino sabia que não era verdade. O mar lhe dera de presente seu grande segredo. Agora, o mar lhe roubava as lágrimas que virava mar. Com suas mãos molhadas de mar e de lágrimas, o grande segredo foi carinhosamente colocado na beira da areia. A areia do mar. Então, ele falou para o seu bem que não fosse para o mar e ficasse ali até quando ele voltar. E foi o menino. O 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 Obrigado.